Maravilha, maravilha! Tamo no ar com você aqui na TV Horizonte nesta quinta-feira, 22 de abril, hein? Você ligadinho com a gente aqui na nossa TV Horizonte, canal 30.1 HD em Belo Horizonte. Também ligado pelas redes sociais, né? YouTube, Facebook, TV Horizonte, muito obrigado pela audiência. Também tem o nosso aplicativo Rede Catedral. Com essa coisa fica ainda mais fácil. Com um cliquezinho você já entra e já assiste aqui todos os dias, de segunda a sexta, abrindo o jogo uma da tarde com a reprise às 11 da noite. E a nossa quinta-feira movimentadíssima aqui, você sabe, a turma não costuma ficar em cima do muro. Quando fica eu tiro de cima do muro, porque não pode ficar em cima do muro. Aqui tem que ter opinião, tem que ter também informação e bom humor, sempre claro, claro. Bom humor que tá difícil entre os atleticanos, hein? Turma tá brava, hein? Turma tá brava. Não gostou nada, nada o atleticano não gostou nada, nada da estreia na Copa Libertadores. Ontem até, pelo mau jogo, mais um, né? Sob comando do Cuca, que ontem tinha o seu irmão Cuquinha no banco, ele estava vendo o jogo de cima. Como até o próprio Cuquinha disse na coletiva, o Atlético, mais uma vez, lento demais, a transição, meio ataque, não marca nenhum, gente. Uma tartaruga passeia no meio-campo do Atlético, ela passeia, ela passeia no meio-campo do Atlético. Então, realmente muita coisa pra melhorar, hein? Um a um, né? No final das contas, ficou de bom tamanho, viu? Porque ontem... Sabe o Everson? Sabe o Everson? Aquele, o Chama Gol? Sabe como é que é? O Everson pegou tudo ontem. É, pra mim foi melhor em campo. Salvou o empate do Atlético ontem, hein? O goleiro Everson. E a gente vai conversar sobre isso aqui. Vamos falar também do Cruzeiro, hein? Tá aí minha fase final de preparação. Hoje eu ouvi até o Romulo, né? Dando entrevista aí pra TV Cruzeiro, que agora não tem mais coletiva no Cruzeiro, né? Eles põem lá umas perguntas que eles mesmos fazem lá. Famosa perguntinha, bala delícia. O cara vai respondendo tranquilo ali e tal, e depois passa pra galera da imprensa. Tem sido assim as coletivas lá no Cruzeiro, né? Dos jogadores. E também, também tem o América. América que tá aí com seu novo formato aí de direção novamente, com o Salum. Pensando aí no final de semana. Vai pegar o RT, que não tá sonhando com a classificação. É jogo duro, hein? Vai empate os de Minas do América. Muito bem. Deixa eu apresentar aqui os nossos companheiros de hoje. Começando por ela, Isamara Fernandes. Isamara Fernandes, um abraço pra você. Tudo bem, Isamara? Boa tarde, Paulinho, Vini, Bruninho. Tudo bem, tudo certo. Graças a Deus. Maravilha. Ô, Bruninho. Grande Bruninho. Tá agora com... Eu ia te contar, hein? Eu vi outro dia lá no Mineirão, um óculos escuro, andando igual... Sabe aquele menininho que tem no videozinho assim? Andando. Bruninho andando assim, subindo a escala. Tá agora com um patrocinador de materiais esportivos. Que coisa, hein, seu Bruninho? Quem dera? Quem te viu no Etanóis? Aquele famoso Etanóis lá da PUC? O famoso Vicinóis, eterno Vicinóis da Copinha da PUC? Nunca imaginar que a Adidas ia apostar em você, no seu talento, hein, Bruninho? Não? Não sei ele, claro. Mas o futebol, tô brincando. Fala, Paulinho, Vini, Isamara. Obrigado pela introdução aí, tá? Pra falar que eu não tava de óculos escuro no Mineirão, porque não tem jeito de usar óculos escuro e máscara junto, né? É muito feio isso. Mas eu uso óculos e máscara. Uso óculos e máscara. Aqui não, né? Mas é ruim, né? Fica tudo embaçado, assim, na frente e tal. Mas é. Só vou te dar a manha, tá, Bruninho? Vou te dar a manha quando você quiser usar óculos escuro e máscara. Você pega a máscara, você põe ela aqui, ó, no inicinho do nariz. Aí coloca em cima. Aí você põe o óculos pro cima e não dá, não embaça. Entendi. Próximo programa eu vou fazer assim, então. Beleza? Beleza. Grande Vinícius Andrade participou ontem. O Vinícius Andrade, ontem, a enquete, ontem, até me esqueci de fazer lá no início. Fiz um final rapidinho com ele e o Alan, né? Porque a gente teve o Rosinei ontem como convidado aqui, jogador do Atlético, né? E aí o Vinícius Andrade falou, Vinícius, que é de hoje aí, ó. Tá otimista que vai ser do Atlético? Ô, Paulinho, tô. Tô otimista. Tô otimista. Na cara do Vinícius eu falei, gente, o Vinícius Andrade não tá otimista. Não era pra menos, hein, Vinícius? Ô, Paulinho, boa tarde pra você, Bruninho, Zamara, o pessoal que nos assiste. A minha palavra foi, sim, de otimismo, mas a expressão disse o contrário. Não teve nem como esconder, porque a superioridade técnica é evidente, mas o futebol apresentado pelo Atlético hoje não dá nenhuma confiança de que vai vencer até adversários muito fracos. Ó, eu não tinha visto, eu não gosto de falar antes de ver, né? Não tinha visto o Laguera jogar ainda. Vi ontem. Olha, não pega a G4 no Mineiro, não, viu, gente? Não pega. Não pega a G4 no Campeonato Mineiro. Não pega. E o Atlético ontem, graças ao Everson, conseguiu empate com um time que não estaria no G4 hoje no Campeonato Mineiro. Sem desmerecer quem tá fora do G4 do Mineiro. A gente sabe que é questão até de orçamento e tal, da dificuldade dos clubes do interior. Mas eu tô dizendo assim, o nível técnico é muito baixo, né? Do Laguera. E o Atlético vai ver aí, possivelmente, né? O Cerro Portem, que eu vi um pedaço do jogo ontem, é um time bem mais arrumado. Verá o Cerro Portem e o América vencer o Laguera na Venezuela. Eu tô pra dizer isso pra vocês. A não ser que também seja aquela famosa água de salsicha, né? Quando jogarem lá. Mas acho difícil. Pelo nível técnico que eu vi ontem do Laguera. Você tem ali... Foi o segundo jogo do ano, né, Paulinho? É, eu tenho ali talvez dois jogadores ali que tem uma certa habilidade, aquele Gonçalves, né? Camisa 20 ali, a velocidade, né? Uma hora lá passou pelo Heber, parecia que tava passando pelo meu filho de cinco anos. Ele pegou a bola, assim. O Heber chegou pra marcar o Gonçalves. O Gonçalves falou o quê? Heber, tchau. Foi embora. E o Heber, mais uma vez, apareceu bem lá. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, porque vai ter o bloco do Atlético, né? Vamos falar da enquete que é sobre o Galo, hein? Eu não gosto de ser injusto. Então, hoje eu quero fazer uma enquete, porque a voz do povo é a voz de Deus, né, gente? Então, eu quero fazer uma enquete aqui hoje pra até trazer o resultado aqui no programa, como a gente sempre faz, a Mari passa aqui pra gente. A enquete é o momento do Atlético, não é bom? Estreou ontem com empate na Venezuela, contra o Laguera, um a um. Time que deve ser aí o bônus do grupo, não deve se classificar e tal. E, mais uma vez, o desempenho não foi bom. Não foi bom pra não dizer outra coisa, né? Mas eu quero saber o seguinte, pra você, e aí vale, claro, pra vocês comentaristas aqui do Abrindo Jogo e pra quem tá nos assistindo. Pra você, a maior parcela de culpa é de quem hoje? É dos jogadores? É do técnico Cuca, como a maioria tem colocado? Ou é da direção? Pra não falar que tá pegando no pé, perseguindo o Cuca, que o trabalho tem um mês, que não dá pra fazer a avaliação. Então, eu quero saber o seguinte, hoje, o desempenho do Atlético, que tem sido pífio em campo. A maior parcela... A palavra é forte, mas é de culpa por esse desempenho. É de quem, Zamara, na sua opinião? Jogadores Cuca ou direção? Direção, que apostou em trazer no Cuca, sabendo das diferenças em relação ao futebol apresentado e optado pelo São Paulo. Então, pra mim, totalmente da direção. Tá aí a Zamara com a direção. Pra você, Bruno Gonçalves, nosso Bruninho aqui do Cenas Lamentáveis. Quem que é a maior parcela hoje foi esse desempenho do Atlético? Acho que é do Cuca, Paulinho. O Cuca, ele conseguiu bem rapidamente acabar com qualquer resquício de futebol que o time tinha com o São Paulo. Parece um time totalmente diferente e é um time, no papel, melhor que do ano passado. Então, ele tinha a obrigação de, pelo menos, continuar no mesmo nível aí. Mas o Atlético parece que começou do zero. Parece que os jogadores se reuniram aí na semana passada e foram pro jogo ontem. Então, pra mim, a maior parcela é do Cuca, sim. Vinícius? Pra mim, é a direção. Concordo com a Zamara. Porque quando você perde o Sampaoli, foi pra uma escolha dele. Mas o Atlético tinha uma identidade de jogo, tinha um modelo definido. E aí, a sucessão do trabalho, a diretoria opta por um cara que pensa futebol totalmente diferente do que era o Sampaoli. Então, o Cuca é isso mesmo. A gente vai cobrar muito mais do Cuca. Acho que não tem muito mais a oferecer. A diretoria, acho que escolheu muito mal. Tinha outras opções. Acho que o Atlético... A diretoria tem boas intenções, tem muita grana lá. A galera investe. Mas só grana não resolve. É preciso conhecimento. É preciso sair dessa questão do saudosismo, ficar flertando com o passado e analisar futebol de uma forma mais profissional. Tem que olhar pro mercado sul-americano com mais profissionalismo, fazer igual o São Paulo fez. Poxa, tem um cara ali, um treinador no Defensa e Justiça, que é bom esse tal de Crespo. Olha como o time dele joga. Esse tal não, né? Porque o Crespo é conhecido o mundo inteiro, né? Esse tal de Crespo foi muito bom. Como treinador, como atacante, que despeça comentários. Mas é um cara que tá surgindo agora como treinador. Eu não ficaria surpreso se a galera da diretoria lá também soltasse isso, mas sem conhecer mesmo o Crespo, tá? Só um alfinetário. Gente, pelo amor de Deus, tô falando como treinador. Como treinador foi o primeiro bom trabalho dele no Defensa e Justiça. Ser campeão lá da sul-americana. Mas assim, ah, o Cuca veio porque foi campeão em 2013. É por isso. E isso não resolve nada. Se fosse assim, o Luxemburgo tinha ganhado tudo no Palmeiras. Mas aí é o seguinte, eu vou ser meio advogado do diabo aqui. Eu já vou dar o meu voto aqui. Eu não costumo dar, não. Mas só pra explicar por que eu vou fazer essa conjuntura. Eu concordo com vocês três. Deu aqui dois a um direção, né? Porque a Isamara e o Vinícius votaram na direção e o Bruninho no Cuca. Eu voto no Cuca. Então seria um empate aqui. Agora, eu não acho que a direção também... Não tem uma boa parte disso aí não, por tudo que vocês explicaram. Não vou nem repetir porque eu penso a mesma coisa da Isamara e do Vinícius. Só que quando eu tava até vendo, eu gosto muito de ver lá o troca de passes, né? Depois e tal. Por saber quando tem o Pedrinho lá. Eu gosto muito do Pedrinho analisando lá. E o Pedrinho, gente, analisou o momento do Atlético, né? Coisa que também não é novidade. Algumas pessoas já falaram, alguns colegas a respeito disso, com esse tipo de argumento. Mas é assim... O Cuca me decepcionou demais, gente. Olha, o Cuca pode ser o que for. Ah, o Cuca é isso aí mesmo, né? Acho que foi o Vinícius que falou. Não sei se foi o Bruninho. O Cuca é isso aí mesmo, então. Mas o Cuca chegou na final da Libertadores, né, gente? Com o time do Santos. Todo remendado. Que cada dia perdia um jogador. Perdeu o Veríssimo lá de última hora, a semifinal. E ainda assim, o time tinha um estilo de jogar. Não era Cuca Ball. O time do Santos não era Cuca Ball. O time do Santos não era 50 cruzamentos, 60 por jogos, assim, não. Era um time que tinha mais envolvimento. Beleza, mas aqui, o Abel Braga ficou a um gol de ser campeão pelo Internacional. Você criou o Abel Braga aqui no Atlético? Assim, o resultado do Cuca foi bom, mas... Não, mas assim, não, eu tô dizendo no resultado e desempenho. O time do Santos não era igual ao time do Inter, que dos nove jogos que engatou, que a gente não pode tirar o mérito. Recorde no campeonato. Nove vitórias consecutivas. Internacional teve isso no Brasileiro. Mas a gente teve lá, eu vi uma estatística, 78 ou 70, alguma coisa. Bola aérea, né? Jogaram de bola aérea, bola parada. Não, o time do Cuca, não, cara. Os meninos do Santos tinham um envolvimento ali e tal. Então, quando ele veio, bom, eu esperava que... E até foi perguntado na entrevista, ele ficou brava, né? Eu não esperava o Atlético com essa média de cruzamento, sem ter, sabe, sem colocar mais a bola no chão, sem tentar envolver mais adversários. Não esperava, até pela qualidade técnica que tem o time do Atlético. Agora, o Pedrinho, ele foi cirúrgico. Ele falou, hoje em dia, não adianta ter elenco. Só. Você tem que ter um elenco e tem que ter uma ideia. E o que tá faltando no Atlético é a ideia, gente. O Cuca, eu acho que o Cuca, ele pegou um elenco montado que precisava de algumas peças e ainda precisa, talvez, ali, de duas peças, ali, pra ficar mais equilibrado. Eu acho que não mais do que isso, pra ter um equilíbrio. Não é o melhor do Brasil, mas se tiver ali um zagueiro e mais um volante, o Atlético tá entre os melhores do Brasil. Com certeza. O elenco do Atlético é muito bom. Mas o Cuca, me parece que pegou um elenco montado, ele não tá sabendo, sabe, aquele negócio. Pegou o Lego, não tá conseguindo montar nada com o Lego que ele tem nas mãos ali, as pecinhas, entendeu? Aí eu até vi gente comentando, ah, em 2011, 2012, o Cuca montou o elenco, então é ele que fez e tal. Pois é, gente, mas treinador bom, ele chega e faz com o que tá ali. Entendeu? Assim, eu vejo dessa maneira. Você vai reforçando dentro daquilo que você tá pedindo e tal. O Crespo, por exemplo, fez uma coisa no São Paulo que o Diniz não conseguiu, que outros treinadores não conseguiram. Ele meteu três zagueiros, ele tem dois alas excepcionais, que é o Reinaldo e o Daniel Alves, que pra mim sempre foi ala, não pode jogar de camisa 10, de camisa 10 ele some no jogo e vai muito mal. Meteu os dois alas e o São Paulo tá indo embora, entendeu? Vai embora ali com três zagueiros e tal, mais uma turma no meio ali pra correr, o Luan que joga muito bem e tal. Então assim, fez uma limonada com os limões que ele tira a mão, né? O Cuca não tá sabendo. Ele tá com uma safra de limões maravilhosa nas mãos, limões ali que você olha assim e fala, meu Deus, isso aqui deve dar uma limonada gostosa, hein? E não tá conseguindo. Tá faltando realmente conseguir dar liga nesse time do Atlético. O time do Atlético não tem dado liga, tem ido muito mal. A gente vai falar isso daqui a pouquinho no bloco do Galo. A gente já estourou um pouquinho, a Cheilinha já falou aqui. Então, a Cheilinha é o nosso VAR, pra quem não sabe, né? Tá no VAR aqui a Cheilinha. A gente vai então pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar mais do Galo, do Cuca, enfim, dos jogadores. Tem muito mais pra você aqui, ó. Alô, Rodrigão, hein? É motorista da Rede Catedral aí. Tá bravo com a turma que tá culpando o Cuca. Pra ele, a culpa é dos jogadores. Rodrigão, hoje, tá cuspindo marimbondas aqui, mandando mensagem e tal. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.